Uma avaliação aí dos seus dois meses de administração lá da Teixó. Queria só realmente primeiro agradecer ao povo que está de choca, ao povo que nos confiou, a gente está exercendo esse mandato de prefeito, que realmente é uma coisa que é almejada por qualquer político. Nós começamos como vereador, como presidente da Câmara, como secretário de Ação Social, escolhido entre os melhores secretários do Estado, aí na minha gestão, e agora é prefeito do Terço Alcoa. Onde a gente vem trabalhando, você sabe, são dois meses, e conseguimos receber uma prefeitura. Um prefeito equilibrado, deixou a prefeitura equilibrada, a gente não tem dívidas exorbitantes para o Terço Alcoa, deixou folha de pagamento de vias, então está sendo fácil de se trabalhar. É claro, temos as nossas dificuldades, temos recursos oriundos para as prefeituras, é basicamente o FPM. O FPM vem tendo um tempo sucessivo na questão do IPI, que realmente foi isento do IPI. Aí a gente volta, isso volta a funcionar, porque a gente só depende do FPM, principalmente. Então nós já estamos vibrando, vai ser derrubado o veto da presidente Dilma, que é a questão dos rótulos do petróleo. O FPM irá, você como está no Soca, irá aumentar no FPM em torno de 100 reais mesmo, mais de um milhão de reais no ano. Então isso já vai ajudar a melhorar também a questão dos repassos para a prefeitura, para que possa trabalhar melhor. Bom, ele está vivendo momentos difíceis, todos nós sabemos, no Ceará, nós estamos com pouca água, no verno do ano passado, pouca água. Esse ano até agora ainda não choveu, ele está pegando realmente aí muitos lugares, na falta de água. Nós estamos trazendo uma água de cartupa do lado do Pentecoche, do Pentecoche, para levar, permitir a comunidade nossa, dar mais de 700 quilômetros. Então isso a gente pede, né, rogadeiros que realmente tenham um bom invento, porque senão a gente vai ter que dividir toda essa problemática com toda a população. Não é uma problemática só do prefeito do Palmar, é uma problemática que é do município, do São Paulo, do Ceará e a falta de água. Então nós temos que se preocupar com isso, já dividir essa preocupação com a população, porque não é só o prefeito, a população toda vai sofrer esses problemas, a gente fica preocupado com o que a gente vai resolver. Então isso é uma preocupação muito, muito, muito forte. Bom, mas acreditamos que você é um cara novo, como você mesmo falou, vereador, presidente da Câmara, secretário de Ação Social, prefeito. E as suas metas para o futuro, além de fazer uma boa administração? Pois é, a gente sabe que o povo, ele tem sempre, o povo quando ele é depositado a confiança no gestor, ele tem que mostrar as suas metas. E nós, já graças, graças ao nosso emprego, graças ao deputado federal da Uniforce, deputado João Jair, uma das metas que o Internos Lopes sempre teve, é a questão de uma escola profissional de ciência. Você tem que investir na área de educação, porque a educação, ela é onde você vai melhorar todos os índices das nossas secretarias com o mestre pela educação. Nós já tivemos sinal verde aí, o deputado Danilo, já nos ligou, dizendo que tinha pedido já ao governador, para essa escola profissionalizar, para ter um suporte, vamos já ter uma audiência com o subsecretário de Educação do Estado para tratar sobre esse assunto. E essa vai ser, pode ter certeza, a primeira grande conquista da nossa gestão, porque através dessa escola nós iremos profissionalizar nossos alternantes para que eles possam terminar os seus subclausos à compreensão. Então, isso é importante, será a primeira de várias conquistas já no nosso convite. Bom, a gente fica grato, nós do blog Notícias Pentecostes, pela sua participação em nosso espaço virtual. E deixa um recadinho aí para os nossos internautas. Queria só agradecer o espaço e dizer a todos que o blog Notícias Pentecostes realmente vem disparando, se destacando aí as visitas, porque realmente tem notícias interessantes. E é isso que o blogueiro realmente tem que fazer, trazer notícias para que as pessoas fiquem informadas. Desejo aqui a todos, a todos tenham aí um ótimo ano, que realmente tenham várias conquistas na sua vida. Muito obrigado. Obrigado, cara.